Assista agora em sintonia com a fé, oferecimentoultrafarma.com.br Para recomeçar, é preciso ter em mente que tudo o que é bom deve ser refeito, revivido. Portas de liberdade, janelas de confiança. No teto, uma laje de carinho e perdão. No chão, um piso seguro e sólido, feito de companheirismo e compromisso. Nada de querer aproveitar uma meia bancada ou uma pintura esmaecida. Afinal, com a vida, não se pode brincar. É preciso tomar o outro pela mão e trabalhar. E começar do zero, usando o único material que não se esgota. O amor. Cristina Ferreira. E assim estamos juntos, em sintonia com a fé. Porque nós estamos em um novo tempo, vivendo uma nova vida. Em sintonia com a fé. Bom dia! E você vem, vem com a gente. Vamos juntos, vamos trabalhar. Vamos começar do zero. Vamos usar o amor para fazer um mundo novo, para fazer um novo tempo, nova vida. E a gente tem que acreditar e lutar para isso, né? E crer mesmo, de fato. Sim, eu conto com você. Pode contar comigo, pode contar conosco. Não é, querido? Bom dia! Estamos aqui para isso. Bom dia, Padre Beres. Deus abençoe, estamos aqui, em sintonia com a fé. Em sintonia com você também. Você está do outro lado da televisão aí, sentadinho, prestando atenção no programa. Obrigado pela companhia, essa reta final aqui de 2014. Vamos ficar juntinhos. Falta apenas um dia, né? Um dia. Quer dizer, é hoje e amanhã a gente encerra. Amanhã a gente encerra o ano de 2014. 2014, olha que beleza. E a gente já está, assim, abrindo os braços e o coração para receber 2015. Vem 2015, novo tempo, nova vida. Sim, que vem esse novo tempo. Que a gente se renove na esperança, no amor, no trabalho, na confiança, na fé. Vai depender de mim, depender de você, mas é preciso recomeçar, né? Sempre que vira o ano, é uma oportunidade da gente recomeçar, fazer diferente, ter outros planos, outros sonhos, nos planos antigos também, tirar da gaveta, né? Continuar lutando, acreditando, com mais esperança, com mais amor ainda. Amém? Amém, amém, amém. Amém, novo tempo, nova vida. Esse é o tema do programa e eu quero também mandar um grande abraço para você que deixou o seu recado no Facebook. Hoje, a Janete Barborema, ela diz assim, Bom dia, padre, peço que ore pela minha família, pela união dos irmãos, pelos nossos negócios. Nada está dando certo. Nos ajude. Grande abraço. Mas eu tenho certeza que vai dar. Vai dar. Acredita, né? Vamos fazer de novo. Vamos fazer diferente. Vamos recomeçar. Eu sei que vai dar certo, sim. Amém? Amém, padre Maria. A Maria Conceição Gama diz assim, Boa noite, a paz de Jesus. Sou Letícia e Matheus, meu irmãozinho. O Matheus anda muito nervoso. Ela pede oração para ele, para ela também, para a família dela, para os primos, avós, tias, tios. A avó disse que adora o programa, a vovozinha da Maria da Conceição Gama. Diz que adora o programa e não dorme sem assistir, padre velho. Oba, que maravilha. Como se chama? A Maria Conceição Gama. Maria Conceição Gama. Deus abençoe você. Um abraço. Eu mando um abraço também para Quitéria Soares. Diz, olha, assisto o seu programa todos os dias. Peço bênção para a minha família. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Vamos agora meditar a palavra de Deus. O Senhor quer falar para mim e para você na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 7 a 11. É o Senhor quem nos fala. João escreve a comunidade, mas é o próprio Deus que está mandando para a gente a sua carta de amor. Caríssimos, não vos comunico o mandamento novo, mas o mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvisteis. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Esta é a palavra de Deus, na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 7 a 11. É a palavra de Deus e aqui diz, olha, aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Nós estamos encerrando o ano, daqui a pouquinho começa o ano novo. Queremos deixar as trevas para trás e ir com a luz, somente com a luz, viver na luz. Agora, como a partir desta palavra, a gente pode realmente viver na luz, deixar as trevas de lado? Como a gente pode? Pense comigo. Aqui diz que aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Então, vamos tirar todo o ódio do nosso coração, toda a mágoa, todo o rancor. Vamos tirar do nosso coração. Alguém nos fez mal? Alguém nos prejudicou? Deixa para lá, vamos perdoar, perdoar 70 vezes 7. Vamos entrar no ano novo sem rancor, sem mágoa, sem ódio no coração. É isso que a gente tem que fazer, não é? É isso, não odiar mais ninguém, não, porque o ódio nos leva para as trevas, o ódio afasta a luz da vida da gente. Às vezes a gente fica com aquela raiva, mas a raiva tem que passar. Deu aquela raiva, mas a raiva passa, vamos seguir em frente. Não dá para ficar carregando ódio no coração, não. Não é isso, Quirino? É desligar, né, Padre Abélia? Desligar, pegar aquele botãozinho lá, desligar você daquele... Às vezes eu só pongo, mas eu não consigo perdoar. Então, desliga. Desliga, desliga esse pensamento, toda vez que vier você se afasta dele, que pede para Jesus ir te mostrando como eu devo perdoar, o que eu devo fazer para perdoar, como é que eu posso perdoar. Essa pessoa nem me pediu perdão. Tem situações que são difíceis, mas a melhor maneira é desligar. Desligar e tirou de sintonia, saiu da sintonia com aquele problema, com aquele sentimento ruim, né, Padre? Amém. E entre em sintonia com a fé, em sintonia com Deus. E diga assim, olha, eu não quero viver nas trevas, eu quero a luz em Jesus. Eu não quero viver nas trevas, eu quero a luz de Jesus. Eu não quero viver nas trevas, eu quero a luz de Jesus. Eu não quero viver nas trevas, eu quero a luz de Jesus. E o que é essa luz de Jesus? É o amor, é o perdão, é a paz, é a alegria, é a liberdade, é tudo de bom. É a vida de simplicidade, é a vida de confiança, de fé, de esperança. Essa é a luz que vem para brilhar na vida da gente, que vem para brilhar no coração da gente. E assim, com certeza, tudo se fará novo. Com certeza, você terá uma vida nova, de mais alegria, de mais paz, de mais vitórias. Amém? Então, rejeita a luz, aliás, rejeita as trevas, diga assim, eu renuncio às trevas, eu renuncio ao mal, eu renuncio à obra do demônio, eu renuncio, renuncio ao pecado, eu renuncio ao ódio, eu renuncio. E acolho a luz que vem do Senhor Jesus. Amém? 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 Quem vai preparando o seu copo com água, a seguir tem a bênção da água, a bênção para você, aqui no programa, em sintonia com a fé. Mas antes, antes, eu quero que você preste atenção nesse recado, principalmente você, né? Que quer viver com mais qualidade de vida, com mais saúde. Aliás, quem não quer, né? Quem não quer ter mais resistência contra as doenças? Quem não quer? Quem não quer viver bem? Viver com bem, com aquele bem-estar, com aquela disposição, com aquela coragem, todo tempo, em todo momento. Tem uma informação importante para você da Ultrafarma. Presta atenção. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Que variedade de produtos, hein, Padre Bério? É a linha Sidney Oliveira, né? Meu Deus, é muita coisa. Mais de 100 produtos, você viu ali? Mais de 100 produtos. Mais de 100 produtos, olha. E por um precinho especial, R$ 9,99 apenas. Acabou comprar isso aí para o cartão de crédito, né, Padre Bério? Nossa, mas... R$ 9,99. Baratinho demais. Para você cuidar da sua saúde e o Sidney Oliveira garante a qualidade do produto, garante esse preço baixo e garante também, né, a entrega do produto aí na sua casa, pedindo pela internet ou por telefone. Bom demais, né? Eu estou usando o ômega 3, Padre Bério. Eu também. O ômega 3 é bom demais, né? Muito bom. Para a gente ter boa concentração, boa memória. É isso mesmo. Amém? Que bom. Olha, daqui a pouquinho, então, a benção dá a água. Eu só quero lembrar que o livro Aprendendo a Voar está aí, né? Está aí nas boas livrarias. Adquira o seu, dê de presente o livro Aprendendo a Voar. E com histórias fabulosas, com mensagens, com poesia. Livro Aprendendo a Voar, que você pode adquirir nas boas livrarias. Ou também através do nosso site toquedegraça.com. Você acessa lá, entra no site da livraria, pede, recebe na sua casa o livro Aprendendo a Voar. O querido já está lendo o livro. Olha que beleza, né? Estou lendo, fazendo leituras diárias de trechos saborosos. É muito boa a leitura. Existe leitura saborosa, não é, Padre? A gente saboreia as palavras, saboreia os conselhos, as histórias. É bem legal. É uma leitura muito fácil e também muito desperta, assim, um brilhozinho, assim, né? Amém. E eu quero lembrar que voar é você crescer como ser humano, é você ter mais fé, mais esperança, é você crescer espiritualmente. Isso que é voar. Então, voe, voe, seja um bom aluno e voe cada vez mais alto. Amém? Amém, amém, amém. Deus quer abençoar também a água que você colocou perto do rádio. Ó, Deus de bondade. Pé do rádio, não, pé da televisão, né? Deus é maravilhoso e todo poderoso e abençoa você e afasta todo o mal através desta água. Sim, Senhor, Deus vem curar, vem restaurar, vem transformar a vida da gente. Através desta água, lava, cura, restaura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebe da água com fé, com a certeza de que Deus está lavando você. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente está aqui de novo. Amanhã, no último dia do ano, a gente se encontra em sintonia com a fé. Divulgue, convide outras pessoas também para estarem em sintonia com a fé. Um grande abraço, tudo de bom. Até amanhã. Tchau, Padre Abel. Tchau, Jujuba. Tchau, Jujuba. Tchau, Jujuba.